Oi, sejam muito bem-vindos a nossa primeira aula de Pilates. Então, nós vamos começar aqui no nosso colchonete, que eu vou chamar de mat, tá? Quando eu falo mat, é o colchonete, tá? Você pode fazer com um tapetinho de Pilates e Yoga, você pode fazer com um tatame infantil, com um tatame mais grossinho, pode fazer com um colchonete, da maneira como você se sentir mais confortável, tá certo? Então, nós vamos trabalhar o Pilates clássico, da maneira clássica, tá? A maneira como o Joseph Pilates trabalhava. Eu vou fazendo os exercícios e você, se sentir muita dificuldade em algum exercício, podem deixar o feedback, tá? Você pode deixar o feedback, pode deixar alguns comentários. Ah, em tal exercício eu senti dificuldade, eu senti dor na cervical, na lombar, porque assim eu vou tendo uma noção pra ir adaptando os exercícios. Ou então, se algum exercício foi muito tranquilo e você fez da maneira correta, então a gente vai avançando ele pra que ele chegue a um nível avançado. É a nossa primeira aula, então eu vou fazer em nível iniciante, tá? E, como eu falei no vídeo anterior explicando o que é o Pilates, as contraindicações, tenha a aprovação médica, tá? Pra fazer. Se você tem alguma restrição, procure o seu médico pra que você tenha certeza de estar fazendo de maneira segura, ainda que seja exercício em casa, pra que você não se machuque, tá? E se você não viu o vídeo das contraindicações, enfim, das indicações, né? E pra que que serve, o que que o Pilates promove na saúde e no físico da pessoa, eu te indico ver esse vídeo, tá? Se você já praticou o Pilates, então, vai ser só um acréscimo, né, realmente. E nós vamos começar aqui, se deitando no mat, e eu vou começar com alguns exercícios preparatórios para o 100. Nós vamos fazer cinco repetições de cada um desses exercícios aqui, inicialmente, ok? Então, nós vamos levantar primeiro a cabeça, depois o tronco e por último aqui, no abdômen, tá? Focando, desde a cabeça até o centro do corpo, a gente vai subir e descer vértebra por vértebra, partindo do centro do corpo aqui, no abdômen, até deitar a cabeça, ok? Nós vamos fazer isso cinco vezes. Bora lá? Pronto! Então, agora, nós vamos fazer a elevação das pernas e eu vou ensinar pra vocês a posição de tabletop, que é a posição de mesa, que é por onde nós vamos começar o nosso handbag, ok? Então, vamos elevar uma perna, elevar outra perna e vamos ficar no ângulo de 90 graus. Nem aqui pra baixo, nem aqui pra cima, nem aqui, muito próximo ao nosso peito, ok? Buscar o ângulo de 90 graus. Então, desce um, desce a outra, ok? Mais quatro vezes. Vamos desafiar uma e levantar as duas ao mesmo tempo. Sempre busque o controle aqui no abdominal. Eu vou falar sempre, abdômen pra dentro e pra cima. Ou então, aciona o powerhouse. O que isso quer dizer? É pra você contrair o abdômen, tentar encostar o abdômen lá nas costas e lá no peito, ok? Ao mesmo tempo. E segurar o xixi. Todo o exercício do pilates, a aula do início ao fim, é pra buscar esse controle aqui no centro, ok? Agora, nós vamos repetir a elevação da parte superior, só que dessa vez nós vamos usar os braços, ok? Fica. Eleva os braços na altura do seu quadril e sobe até o meio da coxa. E desce e sobe. E vamos bombear e incluir a respiração. Inspira em cinco tempos e solta o ar em cinco tempos. Inspira, dois, três, quatro, cinco. Expira, dois, três, quatro, cinco. Sempre se lembre de acionar o abdômen pra dentro e pra cima. E última respiração. Desce. E agora, nós vamos juntar tudo e vamos fazer mais cinco vezes. Com os joelhos no peito, levanta a cabeça e ombros, posição de table top, braços na altura do quadril, sobe até o meio das coxas. Cinco respirações profundas e bombeando. Inspira, ins, dois, três, quatro, cinco, ex, dois, três, quatro, cinco, mais quatro. Desce tudo e vamos para o próximo exercício. Vamos segurar atrás das coxas e rolar pra sentar. Half, 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 half. Aqui. Eu vou segurar uma mão em cada coxa, tá? Atrás das coxas. Vou deixar minhas pernas semi-flexionadas. Não precisa estar demais. E nem esticadas. Ok? De uma maneira confortável. Então, eu abro os cotovelos, tá? Eles não vão ficar encostados no corpo. Não vão ficar assim. Eles vão ficar assim. Abertos, ok? Vou fazer um C com a coluna. A ideia é que você leve o seu abdômen ao máximo lá para as costas. Até que você faça esse C e o exercício inteiro vai ser feito nesse C. Ok? Você vai inspirar e descer até estender os cotovelos. Quando estender, volta soltando o ar, expirando. Continua no C. Inspira, desce. Vértebra por vértebra. Vai um pouquinho mais. E solta o ar, voltando. Continua no C. Você vai fazer isso mais duas vezes. Sempre tentando ir um pouquinho mais. E solta o ar, voltando. Não esquece de acionar o abdômen. Retenta o ar, em cima. Última vez. Vamos tentar ir até lá embaixo. E solta o ar, voltando. Com o corpo centralizado no mat, no colchonete, você vai elevar uma perna, perna direita e subir ela ao teto. Você vai elevar sua perna em direção ao ombro oposto. Tá? Ao ombro esquerdo. Você vai descendo em direção ao joelho oposto. Vai abrir um pouquinho só na largura do quadril. Você não vai abrir demais. Tá? É um pequeno círculo. Ok? Então, você vai subir para o teto. Certo? Nós vamos fazer cinco vezes. Lembre-se. Ombro oposto. Joelho oposto. E teto. Ombro oposto. Joelho oposto. Teto. Abdômen para dentro e para cima. E você vai tentar não subir o seu quadril. Não levanta o pulmão. Deixa ele lá no chão. E última vez. E parou. Agora, você vai fazer o movimento contrário. Primeiro, você vai descer reto. Você vai levar para o joelho oposto. Ombro oposto. Então, vai para o centro. Desce reto. Joelho oposto. Ombro oposto. Certo. Desce. Joelho oposto. Ombro oposto. Certo. Aprofunda o abdômen. Para dentro e para cima. Contraio. Então, quando você terminar cinco repetições de cada lado, desce a perna e leva o joelho esquerdo ao peito e eleva a perna para o teto. Se você não consegue esticar totalmente a perna, pode deixá-la semiflexionada. Não tem problema, tá? Então, vai levar para o ombro oposto. Joelho oposto. Centro. Ombro oposto. Joelho oposto. Centro. Ombro oposto. Joelho oposto. Centro. Contraio o abdômen. Ombigo lá nas costas. Última vez. Vai inverter. Desce reto. Joelho oposto. Ombro oposto. Centro. Desce reto. Joelho oposto. Ombro oposto. Centro. Vai fazer cinco repetições, aprofundando o abdômen. Quando chegar na quinta, dobra o joelho e desce. Ok? Você vai trazer os dois joelhos ao peito e vai rolar para sentar. Esse próximo exercício vai ser uma preparação para o Rolling Like a Ball. Rolando com uma bola. E por que eu não vou dar esse exercício hoje? Porque não é indicado você dar na primeira aula de um aluno, tá? Quem já é um aluno e já fez, tá? Não se preocupe que a gente vai avançando os vídeos para fazer esse exercício. Porque também, se você tem algum problema na coluna, se você sente alguma dor nesse rolo para sentar, que eu estou pedindo para você. Então, de início, você pode virar de lado e se sentar, tá? Se você não tem nenhum problema, pode rolar para sentar, porque isso também é uma preparação para todos os rolamentos que nós vamos fazer nas próximas aulas. Com o corpo centralizado no médio, você vai buscar fazer o seco coluna, tá? Você vai colocar as mãos atrás das coxas, tá? Uma mão em cada coxa, aqui atrás. E você vai levantar uma perna de cada vez, buscando o equilíbrio. E fica lá por 10 segundos. Conta até 10. Lembrem de estar com o cotovelo aberto, tá? Não deixando encostado no corpo. Assim como o outro exercício. E desce. Se possível, desce as duas pernas, se não desce uma de cada vez. Tá? E nós vamos fazer de novo. Seca a coluna, aprofunda o abdômen, para dentro, para cima. E tira. Tenta tirar as duas de uma vez, se não conseguir tirar uma de cada vez. Nós vamos fazer esse exercício por mais duas vezes. E as próximas duas vezes, nós vamos juntar as pernas, tá? Porque até então, eu estava fazendo com as pernas na largura do quadril. Seca a coluna. Erga as duas pernas. Abrofunda o abdômen, para dentro e para cima. E última vez. Então, como está indo até aí, tudo tranquilo. Agora, nós vamos começar com as nossas séries de abdominais. Então, hoje nós vamos fazer da maneira mais iniciante, mas ainda assim. Se você sentir alguma dificuldade, pode comentar. Que eu posso fazer adaptações para vocês. Então, se você sentir, ou você já está acostumado a sentir, dores na cervical ou na lombar. Então, o que eu vou indicar para você? Tenha uma almofadinha aqui para colocar embaixo da cervical. E você vai ficar com a cabeça deitada no chão. Se você consegue, levante a cabeça e faça todos os exercícios com a cabeça levantada. Se você não consegue, pode deitar a cabeça. De preferência, tá? Só quando você sentir dor mesmo na cervical. Se você não sentir, tente aprofundar o abdômen para dentro e para cima. E deixar bem firme. Que você vai ter mais força para deixar a sua cabeça elevada, ok? Com o corpo centralizado no mat, nós vamos fazer o single leg stretch. Primeiro, nós vamos levar a perna direita ao peito. A esquerda, sobe a cabeça e ombros. Olha, entre os joelhos, ok? Então, vai segurar a perna direita, estender a esquerda na diagonal. Nem muito embaixo, nem para o teto, tá? Na diagonal. Abre os cotovelos, tá? Inspira e solta o ar. Abraça mais a perna. Inspira, trocando de perna. Solta o ar, abraçando a perna, tá? Inspira, troca e solta o ar. Abraça. Inspira, troca e solta o ar. Inspira, troca e solta o ar. Abraça, aprofunde o abdômen para dentro e para cima. Não esquece de olhar entre os joelhos para que você não tenha dor na cervical. E vamos fazer cinco repetições. Quando terminar cinco, com a perna esquerda, abraça as duas. E deita a cabeça e desce as pernas, ok? Agora, nós vamos fazer a preparação para o abdominal double leg stretch, ok? Com as duas pernas. Então, nós vamos com o corpo centralizado no mat. Sobe a cabeça e ombros. Estende os braços na diagonal oposta, de trás, tá? E nós não vamos deixar os braços lá embaixo, nem para o teto, é na diagonal. Vamos inspirar, solta o ar, circulando os braços. Inspira, solta o ar, circulando os braços. Lembre-se de olhar entre os joelhos. Mais duas vezes. Solta o ar, inspira, estende os braços, circula aprofundando o abdômen. E deita. Certo? Então, nós vamos trazer os dois joelhos ao peito. Sobe a cabeça e ombro. Se está doendo, desce ela, tá? E nós vamos ficar paradas aqui, só com a cabeça, só as pernas vão se movimentando na diagonal. Não é lá embaixo, não é no teto, é na diagonal, tá? E volta. E dois, volta. Inspira, estende as pernas, solta o ar e flexiona. Inspira, solta o ar e flexiona. Última vez, aprofunda o abdômen. Solta o ar, desceu. Nós vamos fazer agora um abdominal que se chama Scissors. E ele foca, além do abdômen, na flexibilidade das pernas, ok? Você vai trazer os dois joelhos ao peito. Sobe a cabeça e ombro. Se está sentindo algo, deita a cabeça e ombro, ok? Estende as duas pernas ao teto. Pode deixar semiflexionada, se não consegue estender totalmente. Segure embaixo do joelho, tá? Nunca aqui entre a articulação, tá? Embaixo. Se você tem bastante flexibilidade, segure assim, ó. Nunca na articulação, ok? E você vai trazer duas vezes pra você. Um, dois e troca. Um, dois e troca. Esse não é respiratório. Respire naturalmente. Aprofunda o abdômen pra dentro e pra cima. Última vez. Dobre os joelhos. Deita a cabeça. Último abdominal de hoje. Lower lift. Então, você vai colocar a sua mão assim, tá? Em forma de diamante. E você vai ficar de maneira confortável. Isso é pra te ajudar, tá? Não é pra te machucar. Se tá machucando, busque de uma maneira confortável. Porque futuramente a gente vai tirar a mão aqui e vai fazer de outras maneiras. Tá? Que são mais desafiadores. Centraliza o corpo. Vai fazer a mão colocar aqui embaixo. De maneira confortável. Tá? Traz os dois joelhos pro peito. E sobe cabeça e ombros. Estende pernas pro teto. Não consegue estender pernas? Deixa em posição de diamante. Tá? Abrindo os joelhos. Não tem problema. Tá? Ou deixa sempre flexionar. Se já consegue estender as pernas. Você vai descer até a diagonal. Não é pra descer até embaixo. Cabeça elevada. Desce um pouco mais. Cabeça abaixada. Você vai descer um pouco menos. porque isso vai exigir mais força abdominal. Tá? Ok? Ok? Desce um, dois, três. Desce. E sobe pro centro. Desce um, dois, três. Dá pro fundo. Abdômen pra dentro e fica acima. Última vez. Nós vamos fazer o exercício spine stretch forward. Então, com as pernas um pouco mais abertas do que a largura do seu quadril. Os braços vão estar abertos na largura dos ombros. Tá? Um pouco mais fechado do que as pernas. Você vai. Descer a cabeça. Tá? A cabeça, o queixo no peito. Você vai levar. Aqui. O peito em direção ao joelho. Tá? E você vai. Estender. Os braços. A frente. Você não vai deixar eles descerem. Nem subirem. Vamos continuar. Ré. E volta. Inspira. Estende os braços. Queixo no peito. O peito vai levar em direção ao joelho. Estende o corpo. E volta. Inspira. Cresce a coluna. Queixo no peito. E vai soltando o ar. Estendendo o ar na frente. Inspira. Cresce a coluna. A última vez. Aprofunda o abdômen para dentro e para cima. E solta o ar. Lula. Voltou. Nessa posição. Com as pernas. Os braços vão abrir. Tá? Um pouco além das pernas. Esse é o serrote. Certo? O braço esquerdo. Ele vai em direção à perna direita. E o braço direito. Ele vai lá para trás. Com a mão virando a palma. Lá para trás. Certo? E você vai buscar olhar essa mão que vai lá para trás. Chegou aqui. Você vai alongar. Três vezes como se fosse um serrote. Um. Dois. Na segunda vez você vai mais. E na terceira você vai mais. E volta para o centro. Agora para o outro lado. E um. Dois. E três. Volta para o centro. E um. Dois. Três. Para o centro. E um. Dois. Três. Para o centro. Quando chega aqui atrás. A mão de trás. Olha para o teto. A palma da mão. Tá? A palma da mão. Vai virando. Até que ela olha para o teto. Certo? Certo. Com o corpo centralizado no mat, você vai colocar mão contra testa, testa contra mão. Então, unir as duas pernas. Aqui, você vai buscar aprofundar mais ainda o seu abdômen para dentro e para cima. É uma das posições mais difíceis para se permanecer com esse abdômen aprofundado. Por quê? Nós vamos estar aqui e nós vamos erguer assim a coluna e perestendendo. Então, você vai buscar continuar com esse aprofundamento, tá? Segurando o xixi, é como se estivesse enrolando o rabinho assim de um coelho ou de um cachorrinho quando enrola o rabinho, tá? Aí, ele coloca ali para dentro. Então, aprofunda o abdômen e procura permanecer todo o exercício assim, certo? Aprofunda o abdômen e vamos ficar lá em cima em três tempos. E voltou, aprofunda o abdômen, sobe para dentro e para cima e fica. Um, dois, três e dez. Última vez. Agora, para o nosso último exercício do dia, teaser, tá? Ou, na verdade, uma preparação. Então, você vai deixar as suas pernas na largura do seu quadrinho. Você vai segurar uma mão atrás de cada coxa e vai subir uma perna em posição de table top, a outra perna e ficar. Aqui, você vai buscar crescer a coluna sem cair para frente e nem para trás, tá, gente? Então, vai subir as pernas com cair. Quando chegar lá em cima, vai estender a coluna, buscando não, vai ir para frente assim, tá? Tira uma perna, a outra e cresce a coluna. Volta um, volta outro. Então, nesse exercício, você vai ficar com o peso do seu corpo um pouquinho atrás do seu cóccix, tá? Tira uma, tira outra. O cóccix é o nosso rabinho. Volta. Agora, você vai... Pode ser com as pernas na largura do quadrinho. Você vai tirar uma perna, tá? Estender ela e buscar equilibrar. Cresce a coluna. Voltou. Agora, a esquerda. Vai tirar essa perna, estender os braços, cresce a coluna. Mais uma vez para cada. Cresce a coluna, aprofunda o abdômen, cresce mais. Volta. Última vez. Então, gente, que acharam o primeiro dia de exercícios, eu suei aqui. Então, no próximo vídeo, eu já vou buscar avançar cada um desses exercícios que eu fiz hoje, dessa maneira. E também vou acrescentar exercícios novos. Então, se você sentiu durante os exercícios, ou amanhã e depois de amanhã, sentiu cervical, lombar, joelho, enfim. Comente aqui, tá? Que eu vou adaptando para você, tá? Você, a próxima vez, faz com o fadinha. Se não fez, busca ficar um pouco mais com a cabeça abaixada. Faz mais as preparações ao invés do exercício completo, tá? De início até que o seu corpo fique bem fortalecido para fazer o exercício completo. Se você ficar com dores no abdômen, nas coxas, né? Em regiões musculares. Então, chegamos ao nosso objetivo. Tá? É muito normal no início sentir bastante o abdômen. E com o tempo, o corpo vai se adaptando. As dores vão diminuindo. E você vai necessitando de exercícios cada vez mais fortes, mais pesados. Né? De mais repetições. Né? De exercícios mais desafiadores. E nós vamos avançando. Então, o que eu aconselho é você ver esse vídeo de duas a três vezes por semana. Você repetir esse mesmo vídeo, tá? E só depois, quando você se sentir realmente adaptado, aprendi, realmente internalizando o meu corpo. Então, você passa ali para o próximo vídeo, que vai ser, digamos, mais desafiador, vai exigir mais a sua consciência corporal e mais preparo físico, certo? Então, fiquem com Deus. Até o próximo dia de pilates. E tchau! Tchau!